Olá, amigos internautas! Vamos começar mais uma aula do curso preparatório para concursos. Vamos continuar estudando tipologia textual. Hoje nós vamos com a segunda parte de tipologia textual. Como eu falei para vocês, as aulas serão mais frequentes agora no período do meio de julho. Vamos aprofundar mais sobre os tipos de textos, que são classificados de acordo com sua estrutura, objetivo e finalidade. De acordo com a tipologia textual, são classificados com cinco tipos. Nós vamos aprofundar mais sobre eles. Texto narrativo, texto descritivo, texto dissertativo, texto expositivo e o texto injuntivo. Primeiro nós vamos ter o texto, texto narrativo. No texto narrativo, vamos dividir como é que será o texto narrativo. Vamos ter o enredo, vamos já falar sobre ele. O narrador, o narrador terceiro. Personagens. Tempo. 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 Espaço. Pronto. Então nós vamos ter... No texto narrativo, que é o primeiro dos textos que nós vamos estar analisando, nós vamos ter o enredo, o enredo designa a história da narrativa, dependendo de como a trama é contada. Agora, ele é classificado em dois tipos, o enredo linear, que tem uma sequência cronológica e o enredo não linear. Então vamos ter o enredo linear ou não. O enredo é linear ou não. O narrador, também chamado de foco narrativo, representa a voz do texto, ou seja, determina quem está contando a história. Tipos de narrador são narrador, observador, que não faz parte da história, sendo somente um observador. Narrador, personagem, quando faz parte da história. E o narrador onisciente, conhece os detalhes da narração. Personagens, são aqueles que fazem parte da história e podem ser personagens principais, protagonistas e antagonistas. Ou personagens secundários, adjuvantes ou coadjuvantes. Ou seja, tem o protagonista e o antagonista, que são os principais personagens secundários, que são adjuvantes ou coadjuvantes. O tempo, o tempo marca o momento em que a trama está sendo desenvolvida. Ele é dividido em dois tipos, tempo cronológico e tempo psicológico, como foi falado em outras aulas. Espaço, representa o local ou locais onde se desenvolve a história, que pode ser físico, psicológico ou social. Quanto à estrutura dos textos narrativos, o texto narrativo possui uma estrutura básica, apresentação, desenvolvimento, clínicas e desfechos. Então, vamos aqui colocar a estrutura do texto narrativo. Primeiro, vamos ter apresentação, apresentação, desenvolvimento, clímax, clínicas e desfechos. Clínicas e desfechos. Na apresentação, trata-se da introdução do texto, onde são apresentadas algumas de suas principais características, como o tempo, o espaço e as personagens que fazem parte da trama. Desenvolvimento. Desenvolvimento. Designa a maior parte do texto, onde são desenvolvidas as ações das personagens numa sequência de acontecimentos. Clímax. Representa a parte mais emocionante, surpreendente e tensa da narrativa. Desfecho. É a parte final da trama, determinada pelo arremate de toda a história. Nela é revelado o destino das personagens. Clímax. Vamos ter alguns exemplos, né? Alguns exemplos destes textos. Lembrando que estamos ainda no texto narrativo. Vamos ver como exemplo, né? Conto. 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 Fábula. Romance. Romance. Novela. E crônica. Então, assim, tivemos o propósito de elaborarmos essas aulas. Portanto, há um roteiro a seguir e vamos seguindo esse roteiro. Se não fosse esse roteiro, a aula seria assim, solta, né? Mas não. Ela segue um roteiro que é muito importante para quem vai realizar seus estudos. Lembrando que as nossas aulas são bem objetivas, tocando no foco da sua melhor preparação. Lembrando que é importante acompanhar os vídeos e também é importante ter apostilas e constar gramáticas para que possa ter mais consistência na sua preparação. Sabemos que muitas pessoas participam dos processos eletivos, dos concursos e muitas pessoas têm o interesse de ter o sistema todo, o conteúdo todo sistematizado. No texto narrativo, para entender melhor esse tipo de texto, temos um exemplo aqui da fábula de um escritor grego, Exopo. A rã e o boi. Uma rã estava no prado olhando o boi e sentiu tal inveja do tamanho dele que começou a inflar para ficar maior. Então a outra rã chegou e perguntou se o boi era maior dos dois. A primeira respondeu que não e se esforçou para inflar mais. Depois repetiu a pergunta, quem é maior agora? A outra rã respondeu, o boi. A rã ficou furiosa e tentou ficar maior, inflando mais e mais, até que arrebentou. Moral da história, quem tenta parecer maior do que é, se arrebenta. Então vocês viram, né? Narração, texto narrativo, foco narrativo e elementos da narrativa. Quer dizer, nós temos um texto narrativo do escritor grego, Exopo. Quer dizer, ele usou os animais como personagens. E ele foi o narrador da história, né? Agora nós vamos para o texto descritivo. Descritivo. No texto descritivo, é o tipo de texto que apresenta a descrição de algo, seja uma pessoa, um objeto, um local etc. Assim ele expõe apreciações, impressões e observações de algo, indicando os aspectos, características, detalhes, singulares e os pormenores. Alguns recursos linguísticos relevantes na estruturação do texto descritivo são a utilização de adjetivos, verbo de ligação, metáforas e comparações. A estrutura do texto descritivo. A estrutura do texto descritivo, de forma geral, o texto descritivo segue uma estrutura, né? Estrutura. Na estrutura do texto descritivo, nós vamos ter a introdução. Introdução. Vamos ter o desenvolvimento. 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 Conclusão. Conclusão. Para depois chegar nos tipos de textos. Então assim, na introdução, a apresentação sobre o que ou quem será descrito, né? No desenvolvimento, realização da descrição, objetiva ou subjetiva de algo. Objetiva bem clara e subjetiva vocês já sabem. Não tão clara. Conclusão. Término da descrição. E agora vamos ter o tipo de texto, né? Tipos. Então vamos... A objetiva é realista ou denotativa, né? Realista ou denotativa. esisão objetiva. E se chama a descrição objetiva. Descrição objetiva. Precisão objetiva. Lembrando que a partir dessa aula, a partir da aula 7, vamos buscar realizar aulas todos os dias. Lembrando que precisamos dar conotação ao canal com a inscrição de mais pessoas. Se tivermos mais pessoas, o canal terá mais entonação. Então, assim, estamos precisando muito de inscritos para que o nosso canal tenha essa conotação. Já recebemos 5 mil visualizações em um vídeo, mas nós precisamos realmente de inscritos para que o canal realmente desponte e possa crescer. Vamos para a descrição subjetiva. Descrição subjetiva. E a gente vai estar dizendo impressões pessoais do autor. Pessoal sobre o autor. Pessoais sobre o autor. Sentido conotativo da linguagem. Conotativo da linguagem. Quer dizer, não é uma linguagem muito clara, é uma coisa muito subjetiva. E já a outra, realista, bem clara. E aí nós vamos ter alguns exemplos de textos descritivos. Exemplos. Exemplos. Nós vamos ter diários. Diários. Relatos. Biografia. Vamos ter notícia. E cardápio. São textos, na verdade, descritivos. Lembrando que você poderá ver o vídeo de novo. Lógico que sabemos que você sabe que poderá ver. Mas estamos lembrando, utilizando a memória, relembrando o que você pode fazer. Porque são muitos conteúdos e a gente acaba esquecendo alguma coisa. Isso vai para todo mundo. Não só para nós que já temos uma certidade, mas também até para os jovens. Vamos ter um exemplo do texto descritivo. Um exemplo bem claro. A carta de Pedro Vaz de Caminho é um relato de viagem, sendo, portanto, um exemplo de descrição. Lógico que não precisamos ler toda a carta, né? Também andavam entre eles quatro ou cinco mulheres, moças. Nuas como eles, que não pareciam mal. Entre elas andava uma com uma coxa, do joelho até o quadril. E a naga toda tinta daquela tintura preta e o resto tudo da sua própria cor. Outras trazia ambos os joelhos com as curvas assim tintas e também os colos dos pés. E suas vergonhas tão nuas e com tanta inocência descoberta que nisso não haveria nenhuma vergonha. Também andava aí outra mulher moça com um menino ou um menino no colo, atado com um pano, não sei de que, aos peitos. De modo que apenas as perninhas ali apareciam. Mas as pernas da mãe e o resto não traziam pano algum. Quer dizer, descrevendo um pouco a carta de Caminho. Isso em 1500. E agora vamos entrar para o texto dissertativo. Aprofundar sobre o texto dissertativo. Lógico que aqui nós estamos aprofundando o que vimos na aula anterior, tipologia textual. Aqui nós vamos estar aprofundando e vamos continuar nos próximos vídeos avançando o roteiro dos principais concursos do país. Seja na parte de educação, seja para a polícia militar. Portanto, o conteúdo de português está bem presente nos concursos públicos do país. O nosso desejo de realizar essa aula, não só porque língua portuguesa foi uma das formações que eu iniciei. Iniciei língua portuguesa, enverendei por outros cursos, mas sempre voltando para a língua portuguesa. Vamos ver o texto dissertativo, né? Texto dissertativo. Já é o terceiro assunto, embora eu possa ter esquecido de enumerar o anterior. O texto dissertativo busca defender uma ideia e logo é baseado na argumentação e no desenvolvimento de um tema. Geralmente os textos dissertativos e argumentativos, além de serem opinativos, buscam convencer o leitor. Vejamos a estrutura dos textos dissertativos, como se baseia a estrutura. 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 Bem, na estrutura vamos ter a introdução, como o texto, mais dos textos têm, a introdução, o desenvolvimento, desenvolvimento e a conclusão. Você pode até dizer assim, professor, os outros também têm, né? Verdade. Então vamos falar um pouco sobre eles ou ler um pouco sobre eles. A introdução. A introdução, também chamada de tese, é uma pequena parte do texto que apresenta a ideia, o tema ou o assunto principal que será dissertado, né? A introdução. A introdução. Desenvolvimento, também chamado de antítese ou antitese, é a maior parte do texto em que é apresentado os argumentos contra e a favor sobre o tema. Conclusão. Também chamada de nova tese, essa parte sugere uma nova ideia que pode ser uma solução sobre o tema exposto. Então assim, lógico que nós precisamos opinar, mas com sensibilidade, principalmente porque é um texto relativo, né? O texto dissertativo é mais um texto que se produz, lembrando que apesar de ser nossas ideias, são ideias sociais. Então, vamos para os tipos, né? Tipos. Nós vamos ter esse positivo, né? Esse positivo, né? Colocamos. Argumentativo. Argumentativo. Foco na exposição de alguma ideia é o expositivo, né? Temo o assunto. Nesse caso, não há intenção de persuadir o leitor, né? E só a exposição do seu trabalho. No argumentativo, a persuasão é a principal ponto dessa categoria de texto dissertativo. Assim, o uso da argumentação e contra-argumentação são fundamentais nesse texto, né? E vamos colocar aqui para vocês alguns exemplos desses textos. Apesar da nossa aula não ser ao vivo, né? Lembrando que é um processo, né? A preparação é um processo que continua dia a dia. Portanto, você poderá comentar, sugerir e fazer perguntas nos comentários. Para que possamos, né? Para que possamos aprofundar mais sobre determinados assuntos que é de interesse de todo mundo nesses cursos preparatórios. As nossas aulas são realizadas em casa. Mas é importante que vocês saibam que é uma ferramenta, né? Que essa aula é uma ferramenta a mais. Além da apostila, além da... Além da apostila, além das gramáticas, é importante essas aulas online. Não só as nossas aulas que estamos colocando para vocês, mas outras aulas online. Independente dessa disputa de concurso, em que o colega não diz para o outro porque está competindo com o outro, aqui não. Aqui o vídeo está para todo mundo poder participar dessas aulas. Vamos ter alguns exemplos de textos dissertativos. Vamos colocar alguns exemplos aqui. Exemplos. Exemplos de textos dissertativos. Nós vamos ter resenha. Resenha. Artigo. 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 Ensaio. Ensaio. Monografia. Monografia. Editorial. São alguns exemplos do texto dissertativo. Vamos ter um exemplo aqui de um editorial de um jornal, né? App criado por publicitário paga para o usuário assistir a propagandas. No app, os usuários assistem a conteúdo publicitário de forma voluntária e ganham pontos para trocar por brindes. Há dois anos o aplicativo veicula a publicidade de uma forma diferente e inovadora. O empresário criador do app observou que os meios de tradicional divulgação publicitária não surgem o efeito desejado, porque o consumidor passou a ignorar as propagandas difundidas em quantidades exageradas nas redes sociais. A nossa aposta é pagar pelo tempo do espectador. O usuário assistirá a propaganda de maneira voluntária e ganhará moedas para trocar por prêmios na plataforma. O nome teve inspiração tanto num pássaro quanto na curiosidade inerente a todo ser humano. O que nos motiva é poder fazer parte da vida de cada curioso que já abriu um sorriso e se emocionou no fim daquele filme e se sentiu valorizado por interagir com os nossos anunciantes. Pesquisa e vale-compras. Além de assistir as propagandas para ganhar os curiosos, o consumidor também pontua quando responde a pesquisa e adquire vale-compras pelo app. De acordo com o gerente nas plataformas digitais, os valores para veicular a propaganda ficaram muito mais baixos e o tempo de exposição maior. Logo quando o usuário ignora, mais propagandas são colocadas e assim se constrói um ciclo sem tanta lucratividade. Em uma pesquisa realizada pelos desenvolvedores do projeto, o resultado de efetividade das peças publicitárias é dez vezes maior no app em relação ao Instagram e YouTube. Então, vocês viram aí o exemplo de um texto dissertativo. Agora nós vamos para um texto expositivo. Nesse texto expositivo, vamos aprofundando o assunto sobre tipologia textual. Lógico que aprofundando sobre esse tema nós poderemos avançar, sabendo que basicamente atingimos nossos objetivos nessas aulas. Então, vamos para o texto expositivo. No texto expositivo, pretende apresentar um tema a partir de recursos como a conceituação, a definição, a descrição, a comparação, a informação e a enumeração. Dessa forma, o objetivo central do emissor é explanar, discutir e explicar sobre determinado assunto. Então, assim, o emissor é aquele que explana, né? Emissor é explanar. Vamos colocar os tipos de texto expositivo. Informativo expositivo, né? Informativo expositivo. Nesse texto informativo expositivo, tem como objetivo a transmissão de informação sem que haja juízo de valor. Texto expositivo. Texto expositivo argumentativo na exposição de termos com defesa de opinião. Alguns exemplos desses textos expositivos, que são argumentativos, né? Texto expositivos, que são argumentativos. Texto expositivo. Texto expositivo. Texto expositivo. As aulas bem tradicionais, mas são exatamente as aulas que surtem efeitos no meio de uma boa preparação. Então, nós vamos ter alguns exemplos aqui, como seminários, entrevistas, entrevistas, palestras, palestras, enciclopédia, verbetes, que são encontradas nos dicionários. No dicionário. Para entender melhor sobre esse tipo de texto, podemos ver o ebete do dicionário online de português sobre a palavra disruptivo. A palavra disruptivo, adjetivo, que provoca ou pode causar a disrupção, que acaba de interromper o segmento normal de um processo, interruptivo e suspensivo, que tem capacidade para romper ou alterar, que rompe. Eletricidade, que causa a restauração súbita de uma corrente elétrica, provocando faísca e gastando a energia que estava acumulada. Hidráulica, que provoca alteração ao redor daquilo que obstrui o escoamento de fluidos. Expressão, tecnologia disruptiva, designação atribuída à inovação tecnológica, produto ou serviço capaz de derrubar uma tecnologia já prestes estabelecida no mercado. Etimologia, origem da palavra disruptivo, do francês disruptivo. Então, assim, o texto expositivo, na verdade, expõe muito sobre as palavras. Então, vamos para o texto injuntivo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente vê que vai chegando aqui ao final da aula. Uma aula de 45 minutos. E, realmente, a tinta vai ficando mais sólida no quadro. E aí, nós paramos 45 minutos para poder normalizar o quadro, para poder continuar a aula seguinte. Vamos precisar desse texto injuntivo. Lembrando que é o quinto texto e que a gente já está aprofundando o conteúdo que vimos na aula anterior. No texto injuntivo, o texto injuntivo, o instrucional está pautado na explicação do método para a realização de algo. Assim, um dos recursos linguísticos marcantes desse tipo de texto é a utilização dos verbos no imperativo, de modo a indicar uma ordem. E aí, nós vamos ter... A gente pode definir o texto injuntivo através da palavra ordem. Através da palavra ordem. Aqui, vamos ter alguns exemplos, né? Exemplos do texto injuntivo. Exemplos do texto injuntivo. Aí, vamos ter... Regulamento... 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 Propaganda... 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 Repalinária... Depulinaria... Bula, né? Bulma, né? Bula de remédio. Todo mundo já sabe. E Manual, né? Manual de instrução. São alguns exemplos... É... De textos injuntivos. Seja assim... Que jogou o texto injuntivo. Vamos ter um exemplo de um texto injuntivo Manual de instrução do jogo da vida Um dos brinquedos da estrela Dia do juízo Todos são obrigados a parar no dia do juízo Para ganhar um valor para cada filho Pagar todas as notas caso tiver E decidir se vai tentar ser Primeiro Milionário Quem achar que tem dinheiro suficiente para ganhar um jogo Segundo Magnata É a escolha para quem acha que não tem o dinheiro suficiente E resolve arriscar tudo O competidor declara sua decisão a todos Escolhe um número e gira a roleta Se cair o número escolhido ele será o vencedor Do contrário O banqueiro recolhe seu dinheiro e vai à falência Caso ninguém se torne magnata A toda rodada termina quando o último jogador for à falência Ou ficar milionário Então todos devem contar seu dinheiro O jogador que tiver mais dinheiro ganha o jogo da vida Então Esse É no texto Injuntivo Lembrando Da importância Da compreensão desses textos Na produção Textual E na vida Da língua portuguesa É muito importante Sobre esses textos Muito importante aprofundar Lembrando que nas próximas aulas Vamos aprofundar mais os assuntos Que aqui Somos bastante objetivos Em relação àquilo que você deve estudar E aquilo que você deve aprofundar em suas dúvidas Por isso que nós vamos avançando Por isso que nós vamos avançando aquilo que achamos Que é de fácil execução E também sugerimos que você entre nos comentários e coloque dúvidas Sugestões para nossas próximas aulas O nosso plano inicial é de pelo menos 20 aulas Até Até o final do ano Umas 20 aulas Teremos mais aulas com certeza Porque vamos começar com a escuta do português E vamos estar aprofundando cada vez mais De acordo com a necessidade É uma necessidade As pessoas pedem Então a gente vai aprofundando Estamos terminando o vídeo Vamos colocar Mais alguma coisa Que talvez Interesse As pessoas que queiram saber mais Sobre Sobre o curso A gente está colocando aqui Mais alguma coisa Sobre esse curso Que deve continuar outras aulas Como eu estou falando Observe um vídeo Vejam se é importante Vejam nas gramáticas Vejam nas apostilas E aqui vocês Procurem até Fazer um teste Um teste de conhecimento Se realmente o vídeo Está compatível com o conteúdo que você vê na apostila Muito importante que você veja e avalie Muito importante Mesmo Então está colocando alguns dados aqui Para finalizar o vídeo Alguns dados que Para pessoas mais curiosas Pessoas mais curiosas Bem Nessa questão das curiosidades Nessa questão das curiosidades Alguns anos de trajetória Alguns anos de trajetória Alguns anos de trajetória É O ano De finalização Do curso superior Fazendo assim De modo resumido Finalização Depois tivemos Essa continha matemática O ano que nós fizemos É a pós-graduação Né Esse ano aqui de 94 Nós fizemos a pós-graduação Isso já para Esse foi Se você fizer a conta Você vai ver São 28 anos Desde A finalização E o começo de tudo Uma trajetória Bem longa E que vai os três pontinhos É Basicamente Aqui Né Basicamente Nesse ano de 97 Não vou especificar muito Para ganhar tempo 97 aprovação Do primeiro concurso 97 Aprovação Do primeiro concurso Dois mil Em dois Aprovação Em outro concurso Já que Na educação Você tem que realizar Dois concursos Para poder concluir As duzentas horas Então Primeiro concurso 97 2002 Outro concurso Outro concurso Outro concurso Outro concurso Nós que nós precisamos Estudar de tudo Para termos aprovação Em concurso público Né Então 2007 Outro concurso É um exemplo É um exemplo De trajetória Da realização De vários concursos E alguns com sucesso E a realização E a realização Do outro concurso Em 2012 Então assim Para a educação Você tem que fazer Os dois concursos Para poder Ter As duzentas horas Né Duzentas Horas Encontramos um tempinho Para fazer essa aula Precisamos Que os amigos Se inscrevam Para que o canal Ganhe mais projeção A cada aula Vamos trazendo Conteúdo Para vocês De uma forma Bem objetiva Para que haja Aprendizagem É Por isso Estamos finalizando Um pouco Da curiosidade Sobre Quem está dando O curso Né Já sabendo Pelo nome do canal Camusim será Que esse curso É na cidade De Camusim Né Então assim Para Para poder Ficar com esses dois Nós tivemos que apagar Esse E esse Tivemos que deixar Esses dois Para ficar com esses dois Então assim Bom Que vocês sejam aprovados Em concurso público Que possam escolher Né O destino de vocês Né Depois de aprovados Vocês possam decidir Nas próximas aulas Vamos continuar Seguindo o roteiro Dos principais concursos Do país Principalmente na área Do português Né Quem puder acompanhar Esses vídeos Nas horas vagas Com certeza Será bem vindo É No seu computador No seu celular Não deixe De acompanhar As aulas Até o nosso Próximo vídeo Fiquem todos Com a proteção de Deus Até o nosso Próximo vídeo E aí E aí Tchau.